Olá, tudo bem? Eu sou a Irmã Marbeles, sou da Congregação das Missionárias Lauritas, sou da Venezuela e atualmente estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este não é o modo convencional de se iniciar uma reportagem, mas nós deixamos este olá tão animado porque a alegria do Evangelho, como nos é proposta pelo Papa Francisco, é uma realidade muito evidente na vida daqueles que se colocam a serviço. A Irmã Marbeles está acostumada a lidar com situações muito difíceis no seu cotidiano, e mesmo assim não perde a alegria e a esperança em falar um pouco de seu trabalho. Ela coordena a Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Campo Grande, que surgiu no final da década de 90 diante da difícil realidade dos povos indígenas. A Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Campo Grande teve início no ano 1997, por iniciativa de Dom Vitório Papanelo, que na época era servismo de Campo Grande. Nas visitas pastorais, ele constatou a presença dos indígenas nas paróquias e a falta de assistência a essa população. Devido a isso, ele solicitou à Congregação das Irmãs Lauritas a presença na cidade de Campo Grande para assistir aos indígenas. As Irmãs Lauritas são conhecidas em todo o mundo pela sua atuação, principalmente na América Latina, em favor dos povos indígenas. Em mais de 100 anos de existência, esta congregação ainda responde ao desejo de sua fundadora, Laura Montoia, de acompanhar e estar junto aos povos originários do nosso continente. A Congregação das Irmãs Lauritas foi fundada no ano 1914, com a finalidade de acompanhar as comunidades indígenas nos seus processos de organização. Atualmente, a gente está em 21 países, acompanhando muitos, muitos povos indígenas e sendo aliados da causa indígena. Além das Irmãs Lauritas, outros agentes de pastoral também são responsáveis pelos trabalhos desenvolvidos. A pastoral indigenista em Campo Grande está conformada por três irmãs das missionárias Lauritas, recebemos dois seminaristas do Seminário Maior, recebemos o apoio do bispo da Arquiseu Céssia, que sempre apoiou o nosso trabalho, e também do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e das próprias lideranças das comunidades indígenas. A soma do trabalho de todas essas pessoas e instituições permite que esta pastoral atenda mais de 15 mil indígenas na capital do Mato Grosso. Antes deste trabalho ser iniciado, nem mesmo as autoridades civis tinham conhecimento da real demanda das necessidades destes povos. E um dos primeiros trabalhos que elas fizeram em parceria com uma universidade e o município de Campo Grande foi fazer um censo da população indígena, para ter uma noção da realidade e da quantidade de indígenas que estavam aqui na cidade. A partir daí, as irmãs criaram as diretrizes da pastoral indigenista, visando o atendimento a essa população, junto com alguns voluntários também e com o apoio da Arquiseu Céssia. As frentes de trabalho são diversas e atualmente se concentram em três linhas de atuação. A formação religiosa, catequese, formação de catequistas, preparação de sacramentos, celebração da palavra, acompanhamento nas feitas religiosas, a formação de lideranças, formação em leis, direitos para as lideranças das comunidades indígenas e ação social. E acompanhamento das famílias e encaminhamento das demandas das comunidades e das famílias para algumas instituições responsáveis. O coronavírus também atingiu a realidade dos povos indígenas e escancarou as desigualdades sociais vividas por estes povos. A pandemia causada pela Covid-19 deixou muito mais evidente a vulnerabilidade dos povos indígenas, pois aqui no contexto urbano tem áreas ocupadas, sendo ocupadas por eles, que ainda não são reconhecidas. E isso implica no atendimento que eles precisam. Eles estão em condições precárias, muitas vezes não têm acesso à água, à transporte, à saúde. E tem outros que estão nas aldeias, chamadas aldeias urbanas, mas também não têm essa assistência. Durante esta tempestade da Covid-19, a pastoral tem desenvolvido um grandioso trabalho. Devido a isso, nós, como pastoral higienista, junto com outras organizações, tivemos que desenvolver ações para proteger os territórios e os espaços ocupados pelos indígenas por contágio da doença. Então, nós apoiamos e incentivamos as barreiras sanitárias, que foi uma iniciativa das comunidades, fornecendo para eles equipamentos de proteção individual, e produtos de higiene e também orientações de como manter os territórios protegidos. Todo este cuidado das irmãs Lauritas, através da pastoral indigenista da Arquidiocese de Campo Grande, gera uma grande gratidão no coração dos povos. O jovem Eric manifesta sua gratidão e expressa também toda a sua alegria em compartilhar tantos momentos com as irmãs Lauritas e poder contar com elas para cuidado com seus povos e os seus ancestrais. Eu quero aqui expressar o meu sincero sentimento e apoio às irmãs Lauritas, pois são pessoas que sempre nos ajudaram na missão delas, sempre se dedicaram muito a cuidar dos nossos parentes. E sempre que possível, em sua missão, sempre trouxe a paz, sempre trouxe a palavra. E grande parte dos momentos foram de ajuda. E essa ajuda veio por meio material, foi por meio de ferramentas possíveis para a gente se manter dentro da cidade, e também por meio da palavra, por meio do acolhimento, que sim faz muita diferença para nós, povo terena, que hoje mora em Campo Grande. O trabalho deve ser constante. Muitos direitos dos povos indígenas ainda devem ser assegurados no Brasil, e a igreja atua fortemente para que estas conquistas logo cheguem. Vindo de uma reserva indígena, pois nossas terras não são demarcadas, o que deveria ser feito em pouco tempo, logo após a promulgação da Constituição de 88, e o que não vem sendo feito, são mais de 30 anos de luta, 520 anos de resistência, e é graças às pessoas que nos apoiam, às pessoas que solidarizam com a nossa luta, com o nosso pertencimento, com a nossa cultura, e também nos ajudam a valorizar. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nós existimos, por isso que hoje nós estamos conquistando o nosso espaço, também na região urbana, e também reivindicando os nossos espaços, nas nossas terras tradicionais. E aí E aí E aí E aí